Alante, junta a tua doce amor Alante que amará, alante que amará E sol brilhará para todos nós Alante que amará, alante que amará E sol brilhará para todos nós Ergue de noite clandestino À luz do dia a felicidade Que o novo sol vai nascendo em nossas vozes Vai crescendo um novo hino à liberdade Que o novo sol vai nascendo em nossas vozes Vai crescendo um novo hino à liberdade Alante que amará, alante Junta a tua doce amor Alante que amará, alante que amará E sol brilhará para todos nós Alante que amará, alante que amará E sol brilhará para todos nós Terra e os puros companheiros Já vai tomando a moraña Libertamos, saí de amor, os companheiros Amas morrerá, alante que amará E sol brilhará para todos nós Alante que amará, alante que amará E sol brilhará para todos nós Alante que amará Alante que amará O sol brilhará para todos nós Para o novo almoço Para o novo almoço de ser Alante que amará E sol brilhará para todos nós Alante que amará, alante que amará E sol brilhará para todos nós Lagas, alante que amará E sol brilhará para todos nós